Cortadoras e gravadoras a laser trabalham com diversos tipos de materiais, mas será que elas também funcionam com objetos impressos em 3D? Vamos lá conferir. Fala gente, tudo bom? Meu nome é Rafa Baixo, seu designer de produto. No vídeo de hoje a gente vai pegar uma cortadora a laser de diodo e tentar gravar e cortar algumas plaquinhas que a gente desenvolveu de PLA em várias cores. Então se você gostou dessa ideia e quer saber o resultado disso, o que funciona e o que não funciona, dê seu like, se inscreva no canal porque isso ajuda demais a gente continuar trazendo esses conteúdos aqui para você. A primeira parte do processo foi imprimir as coisas na impressora 3D. Para isso a gente utilizou o PLA de várias cores e vários fabricantes diferentes. Então não vou nem mencionar aqui o que foi de quem para facilitar a vida da gente e a vida de vocês que eu também não lembro. Para isso gente, a gente pensou, pô, talvez um material branco, um material amarelo, talvez eles não consigam ser gravados porque eles são materiais que refletem mais. Então a gente imprimiu várias plaquinhas de várias coisas. E essa plaquinha que o Eric modelou aqui ficou muito boa porque ela tem várias alturas de camadas diferentes para você conseguir visualizar se, por exemplo, com duas ou três camadas você já consegue cortar ou não consegue, por aí vai. Então essa ideia ficou muito legal e a gente vai disponibilizar o STL dessa plaquinha e também da outra plaquinha que a gente fez aqui no escritório que não tem as marcações porque a gente fez isso diretamente num painel para poder deixar pendurado na parede. Como eu disse, a gente fez apenas impressão em PLA. Se você quer ver em PETG ou ABS, deixa aqui embaixo nos comentários para saber que vocês se interessam por isso. Depois que a gente fez a impressão das primeiras plaquinhas a gente começou a fazer esses primeiros testes para ver o que estava acontecendo. E logo a gente percebeu que as cores mais claras não tinham o mesmo resultado das cores mais escuras. E foi daí que veio a ideia de fazer plaquinhas de várias cores diferentes para poder a gente entender o que funciona e o que não funciona. E é isso que a gente fez. Então eu tomamos todas essas plaquinhas que o Eric modelou e botamos para fazer o corte na laser. Pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui agora como é que a gente opera o Lightburn da forma correta para a gente fazer esse tipo de teste. Apesar de que eu vou deixar para vocês aqui o projeto já prontinho, o Lightburn no esquema com a diferença das potências, tudo certinho. Eu vou ensinar vocês a configurar isso aqui para você fazer da forma correta, não ter dificuldade. Primeira coisa, eu vou importar aqui o DXF que é o arquivo vitorizado que vem junto com o projeto. Então eu vou só arrastar para dentro aqui e está show de bola. Ele está aqui, Output. Output eu vou ligar. Isso aqui porque eu tinha mexido antes, não precisa se preocupar com isso. Então ele está aqui bonitinho. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou botar os quadradinhos que eu quero cortar. Então cliquei na ferramenta, botei o quadradinho. Show de bola. Agora ele já está em outra camada, em outro layer de gravação. Está no vermelho, que é uma potência diferente, enfim, tudo diferente. Eu quero copiar isso aqui. Então eu vou copiar aqui e vou colar. Lembrando, pessoal, se você não entende nada, 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 nada de Lightburn, tem um tutorial aqui gratuito no canal que eu vou deixar o link na descrição para vocês acessarem. Então eu posso fazer isso aqui, ctrl-c, ctrl-v, colando, mas vai dar um trabalhão. Então a gente tem uma forma mais inteligente de fazer isso, que é selecionar a forma e a gente clica aqui na ferramenta de padrão, padrão linear. E essa ferramenta deixa a gente determinar a quantidade de colunas que a gente quer e a quantidade de linhas. Então ela aqui já está no caminho certo, já está indo para baixo, que provavelmente eu deixei aqui. Mas se ela estiver indo para cima, por exemplo, qualquer uma das duas, você pode botar aqui a direção oposta. Show de bola. Bom, agora a gente pode trabalhar o espaçamento. Eu posso trabalhar o espaçamento total, por exemplo, 200. Então ele bota a quantidade de coisas ali para estarem 200. Ou você pode trabalhar também o espaçamento individual. Então eu posso aumentar aqui esse espaçamento para ele caber certinho. Então é o espaçamento de uma coluna para outra. E a mesma coisa aqui embaixo. Eu posso aumentar ou diminuir. Então essa aqui é a ferramenta de padrão. Show de bola. Agora eu estou com a minha linha vermelha. E a minha linha vermelha representa a potência de 100% do meu laser. Então está aqui, 100%. Para vocês mudarem, criarem outra linha, é só selecionar, clicar na outra linha que você quer, na outra cor de linha. E você vai ter uma outra camada aqui. Você pode botar para 100%. E está tudo certo. Então eu vou voltar aqui. Deu os controles da vida. Bom, o que eu vou fazer aqui agora para poder determinar? Aqui vai ser 25%, aqui vai ser 50%, aqui vai ser 75%, aqui 100%. O que eu vou fazer? Eu vou ativar uma ferramenta aqui muito legal, chamado, vem aqui na janela, propriedade da forma. Você ativa e vai abrir aqui esse menuzinho para você. O que ela deixa você fazer? Ela deixa você alterar, como o nome diz, as propriedades da forma. Então eu venho aqui, seleciono todos esses quadradinhos aqui. E aí ele está com 100% de escala de potência. Eu vou botar 20%, não, 25%. No de baixo eu vou fazer a mesma coisa, seleciono 50%. Opa, 50%. No mais de baixo ainda, 75%. Show de bola, está tudo configurado. Se você clicar nos individuais, você vai ver que está tudo certinho. Então aqui você consegue também escolher a ordem, preferência de ordem, todas as outras coisas. Mas enfim, aqui deixa você customizar tudo certinho para facilitar a sua vida. Então se você quiser gravar um, quiser mudar a forma que você vai gravar, botar um texto, você vai poder utilizar a propriedade da forma para isso. Eu fiquei bem impressionado com os resultados. Algumas coisas eu já esperava, como por exemplo o branco não ter um bom resultado, porque o branco reflete muito a luz. Então, por consequência, ele não vai ter uma boa gravação, nem um bom porte. Já o azul me surpreendeu muito, porque eu não esperava que o azul tivesse um resultado tão ruim. Mas faz total sentido, porque o azul, esse azul bem claro aqui, ele é um azul que vai refletir a luz do laser, que também é azul. Então por isso, você não tem uma boa gravação ali, nenhum bom corte. Já outras cores, como o azul mais escuro, o vermelho, o laranja, e até mesmo o verde fosforescente, tiveram um bom resultado visual. O corte também foi legal em algumas porcentagens aí de energia, mas a parte visual da gravação ficou muito bacana e também a parte de corte. O melhor resultado fisicamente, o que teve o melhor resultado, eu acredito que tenha sido o preto, porque é o que mais absorve calor e o que mais absorve luz. Entretanto, você não consegue ver a gravação nele pelo mesmo motivo, né? Você vai queimar ali de uma cor mais escura, mas já é preto, então você não consegue ver muita coisa, mas ele desbasta bem a superfície. Então, dependendo da sua aplicação, pode ser bem legal utilizar o preto. No mais, eu gostei muito dos resultados. Eu acho que é uma boa opção se você quer fazer uma customização em uma peça 3D, em peça em 3D, sem gastar muito tempo na impressão. Então você pode pôr uma plaquinha e fazer a gravação na laser. Isso pode te tirar muito tempo de impressão 3D e, por consequência, também material que você acaba gastando ali. Eu acho que é um recurso que você pode, sim, aplicar em vários projetos e eu quero ver de vocês aí o que vocês inventam com essa ideia maluca que saiu daqui. Bom, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda demais a gente continuar trazendo esse conteúdo que dá muito trabalho, como vocês viram aqui. Se você quer colaborar ainda mais com esse canal, considere fazer parte da Força em 3D, que é o clube de membros aqui do canal, com vantagens exclusivas para quem é membro. Muito obrigado e até a próxima. Que a Força em 3D fique com vocês. Tchau, tchau.